Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Fate Fantasy 3D, que é um jogo de MMORPG totalmente 3D para o mobile. Aqui você tem um mundo com múltiplas cidades, onde você pode explorar vários locais diferentes, cada local com uma ambientação única e muito detalhada. Fora isso, você tem tudo o que você encontra em um bom MMO, como combates, inimigos diferentes, formar guildas e os belíssimos trajes e asas que você pode equipar no seu personagem. Afinal, ficar fashion no jogo é sempre muito bom. Você tem montarias aí e você pode chamar seus amigos aí para jogar com você totalmente online. E o melhor de tudo, de graça. E o link está aí na descrição, assim como um código promocional que você pode desgatar lá dentro do jogo. Então, baixe já e vambora para o vídeo. Hoje a gente tem milhares de franquias aí boas, legais e interessantes dos videojogos. Muitas delas aí trazem jogos bons para a nossa alegria, né? Mas que, eventualmente, surge aqui e acolá um patinho feio no meio dessas franquias. Aquele jogo aí que a galera fala, é, rolou uma fraquejada aqui, não foi muito bom isso aqui. Vamos falar dos patinhos feios dos videojogos, que envergonharam suas franquias, foram meio zoados, não foi muito bom. Então, vamos falar das vergonhas delas franquias dos videojogos. Antes de começar o vídeo, então, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e vambora. Vamos começar com aquela desgramada, aquela desgraça ali que chega dói o coração para quem gosta de jogos, principalmente das franquias da Konami. É, a Konami, ultimamente, tem feito aquele estoletão ali de jogos bem zoados mesmo. Isso porque a empresa já mostrou muito tempo atrás, Sinais, está abandonando o mercado de consoles e indo cada vez mais ali para o mercado dos mobiles, para o mercado dos joguitos de azar. Coisas que são até bem populares lá no Japão. Isso aconteceu com dois jogos que a galera gosta muito, né? É um Metal Gear que foi anunciado, foi anunciado do Metal Gear aí, com os designs de Metal Gear 3. Muito legal, interessante, se não fosse um bendito de um pachinko. Quem não conhece os pachinko ou pachinko? São, basicamente, maquininhas ali daquelas lojinhas de azar que existem ali bastante no Japão. Coisa de japonês. E essas maquininhas aí trazem os personagens do Metal Gear, mas, basicamente, o Snake e o Ocelot ali puxando, fazendo tipo uma briguinha de corda numa das telas do jogo. Enquanto ali vai rolando as roletas, a roletinha aí do jogo aí para você ganhar alguns prêmios. É isso daí, o novo Metal Gear. Muito legal esse jogo, olha, eu fico até animado de ver os fãs de Metal Gear aí, ó. Pode jogar, jogo do ano. E também não foi só Metal Gear que sofreu desse mal nas mãos da Konami, também foi, claro, Silent Hill. E Silent Hill aí, muitos fãs queriam um joguinho novo, né, e não vai ter não, mano. Só se você for jogar jogo de azar. E é engraçado, porque, tipo, esses jogos da Konami, né, de pachinko, eles dão muita grana e não tem esforço nenhum. Porque se você for ver, eles simplesmente reaproveitam o cutscene dos jogos antigos dela. Enquanto vai rolando as cutscenes, simplesmente o jogo vai rolando ali. É tipo, as cutscenes ali, são meio que umas distrações. Seja do Metal Gear, seja aí do Silent Hill. Enquanto vai rolando a roleta ali para o cara tentar ganhar alguma coisa. Simplesmente torrar o seu dinheiro e a falência e a sua família ficar triste com ele. Ele perder a esposa, perder os filhos. E aí, né, esses jogos aí de azar, simplesmente tomaram conta aí dos jogos mais lançados pela Konami nos últimos tempos. Infelizmente, que desgrama, hein. Quem nunca sentou com os amigos aí numa tarde aí, tomando um refrigerante e todo mundo jogando fofinho Bomberman? Sabe qual é a sensação? Pois é, eu não. Tô zoando. Bomberman é um jogo muito legal, cara. Foi um jogo muito único do seu estilo. Mas que, quando você vê isso aí, se transformar nisso daí, aí as coisas ficam bem estranhas, mano. Da onde que essa coisa aí é um Bomberman, mano? Não sei, eu fico pensando, os caras conversando ali, em background, né, falando ali. Vamos lançar um jogo do Bomberman, cara. Vai ser legal. Tá, mas como que a gente vai fazer? Vamos fazer um estilo Bomberman aí, clássico e tal? Ah não, eu tinha uma ideia melhor. Vamos fazer um jogo do Homem de Ferro que parece o Bomberman. Uau, que genial, ué. Pois é, só pode ter sido isso, porque não tem explicação. Olha o design desse Bomberman. Eles acharam que seria legal americanizar o Bomberman e isso ia atrair mais fãs. Só que não. Saiu pela culata totalmente o tiro, nem preciso falar isso. E todo mundo odiou o Bomberman. Só que ainda assim, por mais que o design do Bomberman fosse já a merda que é, O jogo em si também era ruim, cara. O jogo, ele era repetitivo. As colisões funcionavam muito mal. A inteligência artificial era horrivelmente desbalanceada. O longe demorava pra caramba. Era um jogo que simplesmente já era ruim no visual. E ali na execução também, ele já não era um jogo bom. Desgraçou. Tantos aí até esquecem que esse jogo é Bomberman. É um jogo que fica... Galera, esquece aí, mano. Esquece aí. Deixa desse jogo pra lá. Faz conta que ele não existe, porque ele é muito ruim mesmo. Temos um jogo aqui que foi muito criticado na sua época. Um dos primeiros jogos mais criticados aí das suas épocas. Que foi o Pac-Man do Atari. O Pac-Man era um sucesso nos arcades. E aí, ele chegou nos consoles de mesa das pessoas, que era o Atari na época, né. E o jogo inicialmente vendeu muito. Só que depois, as suas vendas pararam e eles começaram a ser devolvidos. Muita gente queria devolver o jogo ou revender o jogo. Não queria. A Atari lançou, tipo, cartucho demais, achando que ia vender muito. E ficou cartucho sobrando nas prateleiras. Isso foi coisa que ela fez demais na sua época. Isso tudo porque o pessoal achava que o jogo era uma coisa. E na verdade, ele não era aquilo que elas esperavam. Porque todo mundo estava acostumado com o Pac-Man dos arcades, né. Foi quando os arcades, naquela época, sempre tiveram anos luzes à frente dos consoles de mesa. Que tinham um hardware muito mais fraco, obviamente. E aí, né. O Pac-Man, ele não tinha como tirar proveito do hardware igual os fliperamas. E aí, saiu bem zoadinho o Pac-Man do Atari. Tanto que quando você joga e você vê alguém jogando esse jogo aí, né. Você vê que os fantasminhas simplesmente eles piscam na tela. Chega até a dar dor de cabeça. Porque o hardware do console simplesmente não tem capacidade de mostrar ao mesmo tempo o Pac-Man e os fantasminhas na tela. Sério. A capacidade do Atari é muito fraca. E aí, né. A ideia deles foi essa. Mostra um de cada vez. Fica piscando ali. Mostrando onde cada fantasma tá pra você saber. O que era horrível de se jogar na época. E, embora, né. Eu acho meio injustiçado pelo fato de que eles tentaram adaptar um jogo por um console muito fraco. Então eles não tinham meio que escolha. Ao mesmo tempo, ele foi um jogo marcado aí como um dos piores jogos da Atari. Junto com o E.T. Temos aqui a série de jogos chamados Warhammer 40k. Mais especificamente, vamos falar do Dawn of War 3. Por que ninguém traduz o 3, né. Você tá falando Dawn of War 3. Mas eu falo Dawn of War 3, né. Então, o jogo, né. Fãs deles são bem assíduos, né. Visto que não é um estilo de gênero muito popular, ainda mais aqui. Que é o RTS. Que é basicamente um jogo de estratégia, de guerra, etc. Enfim. Ou então, o jogo, ele tinha bastante variedades. Variedades, raças pra você escolher. Só que o Dawn of War, não. O grande problema foi que o game foi muito odiado por quase todo mundo. Primeiro que o jogo, ele não tinha muita variedade de raças, de inimigos. O jogo não tinha uma inteligência artificial muito boa. A galera criticou bastante isso. E o jogo, depois de algumas horas de gameplay, simplesmente ele começava a se tornar muito enjoativo. Mas o grande problema do Warhammer, se você tá vendo aí a gameplay do fundo. Ele lembra muito os MOBAs. E o que que aconteceu, né. A ideia da empresa foi fazer um jogo ali puxado com bastante elementos MOBA. Pra tentar trazer ali o cenário de esportes. Tentar trazer jogadores de MOBA pro seu jogo. E ao mesmo tempo também atingir os fãs já mais assíduos da franquia. Só que isso daí foi totalmente errado. Porque eles não atingiram os jogadores de MOBA. Eles não se interessaram tanto pelo Warhammer. Até porque já é um mercado bem competitivo. E a galera que era fã realmente do Warhammer. Se decepcionou muito com as mudanças. E o que o jogo meio que se virou no Dawn of War 3. A única coisa que eu vejo a galera elogiar muito são os gráficos. Porque fora isso a galera critica de pé salteado esse jogo aí inteiro. Fora ainda que o jogo meio que foi abandonado pela empresa. Porque ele não fez tanto sucesso quanto esperado. E nem DLCs aí que planejavam lançar. Nem nada foi lançado. O jogo meio que ficou as moscas mesmo. Os fãs ficaram bem tristes aí. Com esse Warhammer sendo considerado aí o pior da franquia por muitos. Bem, o Sonic é um dos jogos ali mais aclamados de todos os tempos. Até hoje hoje é incrível o fenômeno Sonic, mano. Todo mundo é muito viciado em Sonic. Eu fico abismado com isso. Enfim, quando vai lançar o Sonic sempre a galera fica ali na expectativa para poder jogar o game. E foi no caso de um Sonic, de um certo Sonic aí, que saiu no ano de 2006. Eu sei que vocês já sabem do que eu estou falando exatamente. Pois é. Nesse jogo aí eles tentaram mudar várias fórmulas ali do Sonic. Principalmente no enredo, né. Fazer um enredo diferente, uma pegada diferente. Só que a galera esperou tanto o jogo. Quando ele saiu, o jogo simplesmente era recheado de bugs. Era uma das piores coisas do game, sério. Os bugs tornavam o jogo muito ruim de se jogar. O enredo... Não era bom. E ainda tinha a clássica cena ali que... Devem ter se reunido com os estagiários de Bomberman. Os estagiários de Bomberman falaram Ó, nosso jogo tá incrível. Vamos dar uma ideia pra vocês. Coloquem um beijo do Sonic aí que vai bombar o seu jogo. Foi. Foi a culpa dos estagiários do Bomberman. Eu tenho certeza. Porque não é possível. O jogo era simplesmente horrível. Ele é considerado um dos jogos mais marcantes negativamente aí de todos os tempos. E com certeza é o jogo icônico que envergonhou a franquia do Sonic. Que muitos amam, né. Até lançar esse visual do Sonic aí. Ainda bem que eles mudaram. Ah, cadê o Assassin's Creed Unity? Cadê esse jogo X e Y? Esse vídeo aqui, ele é meio que uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás. Então, alguns jogos que vocês devem estar pensando que iriam aparecer aqui não apareceram, estão lá. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E por isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Dê seu like. Se inscreve aí no canal. Um beijo, um grande abraço. Fui.